Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou passar algumas dicas de como usar biotina e vitamina B6 como aliados para o nosso cabelo crescer mais e mais forte. Já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Cabelos longos e fortes, dignos de uma rapunzel moderna, é possível. Com os cuidados certos que nós demos à fibra capilar, o seu cabelo pode crescer rápido e forte. E para ajudar nesta jornada, as vitaminas para o cabelo são nossas grandes aliadas, especialmente a vitamina B6 e a biotina. Isso acontece porque essas substâncias influenciam diretamente no crescimento dos fios. Além de uma alimentação completa e balanceada, a escolha de xampus, condicionadores, níveis, máscaras, são muito importantes no resultado final. Você quer saber mais como fazer o seu cabelo crescer mais rápido, forte e saudável? Vou te passar como utilizar corretamente a biotina e a vitamina B6 para que você consiga conquistar o seu cabelo de rapidez. E vamos começar pela biotina. A biotina é uma vitamina do complexo B, mais conhecida como vitamina B7 ou vitamina H. E ela está presente em alimentos ricos em proteínas, como ovos, grãos e soja. E a falta de biotina no organismo é a causa da queda de cabelo ou pelo seu enfraquecimento. Por isso, para a gente garantir a saúde do cabelo, é preciso consumir biotina meio que diariamente. E essa substância pode ser absorvida através de alimentos ou de produtos que contenham a substância na sua fórmula. E anote aí, o consumo de biotina é essencial e necessário para fazer o seu cabelo crescer. E vamos saber agora como usar a vitamina B6 para auxiliar no crescimento dos fios. E essa vitamina não é produzida pelo corpo. Então é preciso consumir alimentos ricos desse nutriente para garantir aquela alimentação bem balanceada e completa. Os alimentos em que a vitamina B6 está mais presente e que precisa entrar na sua dieta são banana, abacate, nozes, verduras e legumes, além de peixes e carnes diversas. E além de ter uma dieta balanceada com esses nutrientes, você também pode usar produtos que contenham essa vitamina na sua composição para reforçar a estrutura do fio e fazer com que ele cresça. E os produtos para cabelo com biotina e vitamina B6 são os Bush Rave para quem quer ter o cabelo de rapunzel. E os produtos capilares com biotina na sua composição ajudam no fortalecimento do cabelo e faz com que eles cresçam muito mais forte e resistente. Usar shampoo, leaves e máscaras enriquecidos com esta vitamina Por exemplo, é essencial para acelerar o crescimento e fortalecer dando mais força e brilho aos fios. E o crescimento normal é de mais ou menos 2 cm por mês mas pode diminuir o ritmo devido à carência desses nutrientes. E agora que você já sabe quais são os nutrientes necessários para ter o cabelo de rapunzel é só correr para incluí-los na sua dieta. E este vídeo está acompanhado com um post no blog com mais detalhes Me sigam no Instagram, Alessandra Velay que lá eu estou meio que em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!